. Vixi, dá nico a zúhada díx. A metade. Já a cosi te met. Metade, a metade. Eixe, eu meu prato a metade. Até bota aí no texiqui, pessoal. Vamos botar o pet já, ó. Ó, vou filmar esse ralo aqui. Vou filmar esse ralo agora aqui, que eu já vi que a piscina só funciona quando tá sendo filmada. Trem, 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 Cátia. Trem no trator, Cátia. Trem no trator. Ela vai chorar, ela vai chorar. Tá rindo, Cátia. Aí, tá rindo, pronto. Rio levou, Rio levou. Só três finalizações, só três, só três. Vai, estoura. Vai levar até mão de vaca hoje aí, ó. Tá na segunda aí ainda? Terceira já? Bora, 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 vai pra cima. Levanta. Levanta e cumprimento. É mão de vaca que ela levou hoje agora, quer ver? Truca mão de vaca. Truca mão de vaca. Eita! Eu avisei. Eu não vá na metade. Eu avisei. Tá pensando que é só faixa pra ele levar mão de vaca, é, menino? Empurrou, levou. Empurrou, levou a queda agora, ó. Ô, moleza! Chegou o celular, nem acompanhou o lance, ó. Cinco finalizações já, ó. Meu Deus do céu. Bora, que agora tá aí três minutos, Priscila. Arriba! Arriba! Cadê o arcatinho aqui, Priscila? Bora, cadê o efeito da creatinha? A Cátia tá só no café com creme crack, hein? Creatina dela. Bora, bora. Tá rindo, Cátia! Riu de novo! Vixe! Vixe! Arriba de novo, não acredito, não. Não acredito, não. Não, não vai, não. No pescoço ela não bate, não. Bate nada. Bate, não. Bate, não. Eu tô tolete de novo. Bora, 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 Priscila. Tá acabando, Priscila, tá acabando. Agora faz caso depois. Agora é sério. Não, não, não. Foi aqui. Bora, agora é sério, né, Priscila? Agora tá sério o ralo. Agora o ralo tá sério. Vixe! 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 Vixe, entregou as costas? Eu não acredito, não! Não, não, não! Não! Não, não, outra mão de vaca, não! Não, não vai entregar as costas, não! 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 Não vai, não! Não, não! Não vai bater com o joelho na barriga, não, né, Cátia? Ela não vai bater com o joelho na barriga, não, Cátia! Eu não acredito, não! Bora, 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 Priscila! Bora, Priscila! Arriba, arriba! Bora! Bora! Bora, câmera, vai com câmera mesmo, você está seificado, hein! Vai, Priscila! É o Ravinho! É o Ravinho! É o Ravinho já, tá aqui! É o Ravinho já! É o Ravinho já! É uns 50 graus aí! É uns 50 graus aí! É uns 50 graus aí!